Há quase 10 anos, três adolescentes chamaram a atenção do mundo por se tornar uma espécie de popstars do exorcismo. Green Lesson e Tess e Savanas came back viajaram o mundo inteiro para expulsar demônios. As jovens faziam uma sessão espiritual performática, pois subiam no palco e animavam o evento, geralmente religioso. Conhecidas como as adolescentes exorcistas, as moças causaram polêmica na época, sobretudo no meio religioso. Para muitos, as garotas eram jovens demais para lidar com esse tipo de assunto. Além disso, o fato de levar um exorcismo como profissão e cobrarem caro por cada sessão também gerou críticas. Green, que tinha 18 anos na época, conheceu as irmãs Tess e Savanas quando era criança em uma aula de Karatê. Todas chegaram à faixa preta dessa arte marcial, mas a luta que elas mais gostavam mesmo era contra espíritos malignos ou demônios. Elas diziam que esses demônios podiam possuir um ser humano e causar sofrimento, depressão ou vício. Green disse em entrevista que um espírito maligno não pode entrar em qualquer pessoa quando quiser. O que acontece é que quando alguém peca ou faz algo errado, permite que o demônio entre nele. É quase um direito do ser das profundezas. Green é a mais experiente. Isso porque ela é filha do famoso exorcista Bob Larson, que diz ter realizado mais de 15 mil expulsões de demônio ao longo da vida. Bob fez questão de treiná-las pessoalmente, pois queria que ficassem tão boas quanto ele. Tess Skimbek, de 18 anos, explicou que cada país tem um tipo de demônio específico. Eles acreditam que o Reino Unido, por exemplo, é um viveiro de feitiçaria, por causa da popularidade dos livros de Harry Potter. Segundo ela, os feitiços do livro não são inventados e podem fazer muito mal. As adolescentes se viam como lutadoras da liberdade. Durante um exorcismo, elas sacudiam cruzes de prata e bíblias, enquanto confrontavam o chamado demônio para fazê-lo retornar ao inferno. As adolescentes eram recebidas no palco como se fossem celebridades, mas negavam as acusações de que era uma performance teatral. De 2013 pra cá, muita coisa mudou. O trio se separou e o exorcismo ficou no passado. As primeiras a abandonarem o barco foram as irmãs Tess e Savannes Skimbek, que se formaram em ciência política e ingressaram no mercado de trabalho. Elas estão casadas atualmente e não pretendem mais trabalhar com o exorcismo. Bryn Larson, por influência do pai, ficou por mais tempo na profissão. Até 2018, ainda viajava para enfrentar os espíritos malignos. Entretanto, após se formar em medicina no Arizona State University, a jovem resolveu seguir a profissão mais tradicional. Ela também se casou. As três adolescentes exorcistas hoje são mulheres comuns, mas guardam esse passado curioso, que certamente contarão aos netos. As três adolescentes exorcistas hoje são mulheres comuns.